E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E vamos jogar aqui mais uma corrida online com os inscritos Vamos ver o tamanho do desastre que vai rolar aqui E meu, não tem nenhum carro aqui que eu curta Deixa eu ver os carros personalizados Tem o Comet, o Elegy e o Banshee Eu acho que eu vou com o meu Comet, velho Porque eu gosto do meu carro, do meu Comet, como vocês sabem Estamos aqui com alguns inscritos aí Nano, Skullcratcher, Hazank, Johan, Plaza, Dead Wedge e eu Ah, teve pouca gente nesse galera Quando eu abri a partida tinha uns 6, 7 e aí diminuiu Mas tudo bem, vamos lá, vamos jogar, estou pronto E vamos para mais uma corrida Espero que vocês estejam gostando Se vocês gostarem, eu tive um feedback muito legal ontem Eu espero que continue esse interesse de vocês nesses vídeos Porque eu estou me divertindo um absurdo quando eu vou jogar Olha que da hora, moleque Nossa, a pista aqui é muito Need for Speed A pista chama Loucura em 4 Ui, né, bem chamativo o nome, rapaz Olha a galera ali Começou, velho É uma corrida pelo centro de Los Santos E tem uma rampa muito louca aqui E uma região de jump Aqui muito louco, velho Caraca, isso aqui é muito da hora Então, pessoal Cara, corrida radical totalmente excelente Olha só o nível muito Need for Speed Aqui, velho Underground das antigas, velho Todo mundo voando de Comet aqui pelo rolê Vários carros personalizados Caraca, eu pirei na corrida Ixi, aí tem jump de novo, ó Se alguém ficar muito para trás Vai foder o resto da galera, né Ai, pior que a galera aqui é muito agressiva no GTA, velho Nossa, o meu Comet está bem mais fraco que o carro dos caras Olha aqui, merda Olha aqui, merda Espera aí, não vamos desistir não, jovens Pior que não eram super carros, né Tinha uns carros esportes e tal, mas beleza E se vocês gostarem do vídeo, pessoal Lembre-se de deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal para muito mais conteúdo Esse aqui é um serviço aprovado pela Rockstar Ah, e se você é um dos que está jogando aqui comigo Deixa aí nos comentários, né Fala, pô, rapazinho, eu sou eu ali Olha o cara ali com aquele negócio que bateu em você Tem umas reações muito legais do pessoal nos últimos vídeos Se vocês não virem, dê uma olhada lá E, cara, é muito louco, né Ai, filha da mãe Véi, você... Mano, normalmente é inscrito que me joga para fora Assim do bagulho Vocês são tudo ideia errada, seus pica-seca Vamos lá, galera Eu estou em penúltimo aqui Que lixo Que lixo Eu vou fazer mimimi, né Vamos chorar, ó É porque meu carro é mais fraco, jovens Bom, pessoal Eu estou pensando em umas novas séries para o canal de GTA Porque eu voltei com a empolga de jogar Depois de ficar uns 5 dias sem jogar Velho, eu estou vidrado no jogo novamente Porém, eu acho que vai ter um break agora Porque, se não me engano, é amanhã Que lança o... O Infamous, né Second Son E, bem provavelmente, eu vou viciar naquela Pinóia E aí vocês já se preparem Porque aí vai ser maratona Infamous aqui no canal 14 mil vídeos por dia de Infamous E eu recuperei a posição ali, ó Porque o vacilão rodou Rodou, moleque Rodou, 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 tio-san Rodou, playboy Eu estou em terceiro, velho Nossa, o líder está disparadaço na frente, hein, jovens Vê se eu caprichando aqui nas curvas Se eu consigo... Nossa, não dá, velho Freio de mão ainda pior Eu perco muita velocidade O esquema é só jogar o carro de assim, ó Boa, garoto Caraca, eu achei muito da hora essa corrida à noite Ainda mais com os tipos de veículo que eles liberam pra gente usar aqui Eu só devia ter escolhido um carro mais rápido, né Eu mandei mal na escolha aqui do Comet Tipo, o jeito Comet Não foi a melhor das opções Vai, vai, vai Acertei na curva, acertei Boa Opless E agora Caraca, velho Ah Eu acho que talvez o Jinka Jester corra aqui Se ele correr é legal, hein Porque o Jinka é um carro bacana O Jinka é um carro bem legal Opa Perdi aqui na volta Beleza, mais uma curva cruel Pegar o vácuo O vácuo dele, mentira Ele não está deixando eu pegar o vácuo Ah, não Ah, não Não Na última reta Não, velho Não é possível, jovens Não é possível Nossa, o cara errou também Nossa, moleque Ultrapassagem No último minuto, galera Ficamos em segundo Deixa eu ver a premiação Desta corridinha aqui, né Vamos ver De 12 job points Porque eu não ganhei 1.800 dinheiros Que mexaria E 1.600 de RP Até que está bom de RP, né Não foi tão ruim de RP, não Mas em si o prêmio foi muito fraco Perdedor Eu estou como perdedor nesta merda E é assim que vamos finalizar Mais este vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se sim, não esqueçam de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Conto também com o comentário de vocês Um abraço do Patife Galera, até a próxima E valeu E valeu E valeu